Olá pessoal, estou aqui na Lagoinha para fazer mais um vídeo para vocês se gostaram do vídeo, deixem seu joinha façam seus comentários se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e vamos mostrar a vacaria do meu amigo Júnior Lins está aqui a beirinha da pista dois resfriadores bem ali está preocupado de botar o leite? é o leite se gostaram do vídeo, deixem seu joinha façam seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo boa tarde Júnior primeira de luxo Júnior você muda mais de fazenda do que o artista muda de roupa está tirando a pacha agora não está dando palma não está dando palma só um cheirinho de farela é uma vacaria pequena mas porém ele trabalha com prazer ele trabalha com prazer já de novo o ajudante dele aqui e aí vaqueirinho é primeira de luxo tudo primeira, primeira tirando o molho de leite aqui com nove vacas o dinheiro do cuscuz é certo e agora sobra mais porque ele não está dando palma nada só um cheirinho de farela e a bezerrada está deixando toda esse boi era o que era o josenildo não aquele garrotinho já é filho dele esse bezerro aí está vendo tem um bocado de bezerro filho dele aqui primeira de luxo aqui a bezerradinha dele aqui fêmeira ou macheira? fêmeira fêmeira até agora deu cinco fias dois machos e dois fêmeas está igual 50% por enquanto não é que é novinho ele mas já tirando uns filé tirando uns filézinhos mesmo aqui nós estamos na laguinha bem próximo aqui da pista sete, seis quilômetros sete quilômetros sete quilômetros para Itaíba aqui vacarinha do meu amigo Júnior, nove vacas em lactação aqui tem vaca para vender tem vaca para vender diz quais são Júnior aqui essa é uma tem quantas crias essa vaca? pessoal tem uma vaca aqui para vender está na quarta cria sem bezerro seis de quinhentos seis de quinhentos é a pedida chega para mandar contar o dinheiro a conversa muda o boi também o boi para vender também o tourinho aqui esse boi é quanto Júnior? o boi só acabou conversando para saber conversando, né? um boinho novinho um ano e seis meses um ano e seis meses aqui, está tirando dizer, top primeira de luxo é boi para você deixar no coxo aplicou o dectomax? aqui dá com certeza região de serra quando muda para cá para o riacho aí o negócio enverga essa daqui também essa daqui é a venda qual o leite dela hoje no dia, Júnior? não pode saber não ainda está com dez litros de leite está com dez mas já está com doze dias de pariu está com doze dias de pariu está aí? aí estou ajeitando ainda não tem como chegar leite, né? o trem dele é aquele pretinho ali é do vinho aí ainda estou ajeitando ela tem quantas crianças, vaca? é a primeira parte primeiro parte aqui uma nuvilhinha para ajeitar aqui fez um amor muito grande está desinchando agora aí não pode nem dizer quantos litros de leite quantos quilos de leite está dando aqui agora é para ajeitar é para ajeitar a nuvilhinha para ajeitar primeira de luxo a nuvilhinha arrumada ela pariu esqueceu um peito ele está dizendo acompanha o bezerrinho qual o valor dela? conversando conversando o cara vem aqui quantos? seis mil reais a pedida é seis mas eu acho que ela chega o leite no peito não chega não sei quando ela pariu ela já pariu inchou muito pode ver que o ovo dela achou como se fez estria fez muito mas aí veja veja o valor de venda dela acompanha um bezerrinho fale com o veterinário fale com o dinâmico para ver o que é que ele pode reanimar esse peito dela aí reativar quando ela inchou muito aí quando foi ela já soltou só dos três o outro já não soltou mas está chegando ainda o outro não não né os outros sim quando ela inchou quando inchou aí ela também não já é certeza que não está dando leite nele só tem três peitos aqui se você quiser comprar gado venha para o curral de junho que são poucas vacas mas boas onze vacas e anovilha mojada onze vacas e anovilha mojada se vim para querer comprar e o boi você escolhe diz eu quero o SSS vai a preço não é isso acompanha o bezerro algumas tem bezerro algumas tem bezerro acompanha bezerra aí vai depender do seu gosto vamos vir olhando aqui arrumado aqui ó aqui é bonita filé porque você soltou né eu só vi um cara falar a verdade que não vai repetir mais nunca foi Jair Jair disse que nunca mais pode o pasto dar dois metros de altura ele não tira o gado do confinamento porque só levou prejuízo o gado quebra para ir para o pasto quando vem vem todo desmantelado mancando por causa dos bicos de pedra o leite lá embaixo quando você vai recuperar esse gado você perde mesmo de dinheiro o lucro vai embora porque você vai ter que arrojar para chegar o leite de novo para chegar de novo então dobra a despesa sua se demorar muito aqui aí é que exatamente porque o gado vai se maltratar pela infestação de carrapato você vai gastar mais com remédio com veneno já quebrou uns 30 litros de leite aí por aí quer dizer remédio não veneno né aqui ó visco visco caretinha aqui ó vamos dar uma passinha essa aqui careta gado da venda viu gado da venda essa tava apartada também ó a venda é essa todas elas vai depender do seu gosto e para preço aqui tá aqui bem próximo daqui da laguinha próximo de Itaíba uma novilha aqui novilha novinha primeira de luxo aqui tem um gado girolando tem um gado aqui pra você que quer começar com a vacaria comprar depende ele vende tudo mas depende de preço aqui questão de preço aqui ali ali é o resfriador o pessoal chegando com leite hoje se o cabo chegasse e dizer eu quero a vacaria toda tem o preço de vender hoje se o cabo chegasse você vendia como aqui uma pela outra uma média de seis mil né uma média de seis mil uma pela outra esse gado vai embora acompanha quantos bezerros Júnior? vai uns quatro cinco vai uns cinco bezerros aqui hoje hoje você está recebendo pelo litro de leite quanto hoje um e sessenta né está razoável não é pra vista rapaz para a queda que deu não está bom não tem que entrar com um e cinquenta parece está caro demais mas essa fase passa só que foi mais exagerada agora essa exagerou demais mas eu acho que vão ter que tomarem umas posições aí acredito eu né a Betânia tem esse esse monopólio do leite aqui eu acho que se entrasse outras empresas venho sempre dizendo nos meus vídeos se entrasse outras empresas ela mudava o sistema ela mudava o sistema não sei qual motivo não entra tem uma normativa que não deixa na turvilha entrar se não me engano é essa normativa aqui do estado que o certo seria isentar imposto para o nosso leite sair para fora né sair para fora e o que entrar ser taxado leite de fora para dentro do estado né eu não acredito não tenho muito conhecimento das coisas mas eu acredito que seja por aí não porque olha o cabo começando e ele começar justamente nesses dois meses de crise dificilmente ele sai fora dificilmente ele sai fora porque eu sempre digo você que tem uma vacariazinha você tem que ter outro segmento e aí vaqueiro primeira vai queridão ali olha você tem que ter outro segmento o que é outro segmento você tem que deixar bezerro você numa vacaria tem quatro cinco tem dez vacas vamos dizer que você deixa quatro bezerro fazer ano porque quando você chegar nessa crise vai ter duas três garrotas como tem essa aqui amorjando pariu você tem uma duas vacas para descarte para justamente quando você entrar esses dois meses de crise você não entrar mesmo que entre no vermelho mas você tem como pagar não está pensando certo comprar terra e só paga terra se você criar porque não tem outro mês você não tem carteira assinada para mandar dar baixo tirar tempo de trabalho de serviço não tem como então você tem que ter gado para comprar terra se não for assim não compra não compra vou dar uma ajeitada também dentro da boa na ração e se não tiver terra não cria não faz não faz o que eu lhe disse reserva de bezerra de bezerro não tem como não tem como é o que eu estou lhe dizendo se você tiver terra já deixa a reserva dois, quatro, cinco bezerro as nuvilhas para reposição de matriz se não for assim não tem certeza alô salgueiro aqui o gado de comprar aqui Valteni Caetés olha o gado barato aqui viu Valteni esse gado aqui está no preço mesmo aqui é 11 vacas e uma nuvilha não é isso 11 vacas e uma nuvilha fazenda mojo é o gado de comprar está aqui agora viu o gado de comprar está aqui um gadinho novo filé filé mesmo oi as duas e o boi vende se quiser comprar tudo vende também é desenrolado o Júnior veio aqui Júnior muito obrigado por fazer mais um vídeo aqui na sua fazendinha viu Júnior obrigado mesmo a gente tem que estar divulgando sempre o que a gente tem aqui na nossa região que é a vaca de leite não tem outro ponto de correr mas também se o gado quiser comprar para não lhe dar essa despesa vai-se embora é desse jeito o pessoal aqui está o gado 12 rezes é 11 vácuo no vilho boi é 13 3 gado né 13 a vi maria deixa bota mais uma para não vai mais de 13 porque vai os bezerros né vai 18 vai 18 pessoal pessoal aqui está o gado Júnior está disposto a vender tudo se for o caso ele disponibilizou duas vacas e o boi mas se a pessoa vim de longe e quiser fechar negócio em tudo ele vende e é desse jeito que se trabalha Júnior valeu Júnior muito obrigado aqui eu encerro mais um vídeo se gostaram do vídeo deixe seu joinha faça seus comentários se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e venha comprar o gado de Júnior que vai 5 bezerros por meio gado barato aqui a 6 mil reais faz o preço hein um abraço a todos fique com Deus que a gente fica com ele por aqui E aí